Hoje é o dia mundial da osteoporose. A doença afeta diretamente ossos e atinge pelo menos 10 milhões de pessoas no Brasil. Você vai acompanhar agora exemplos de pacientes que convivem com a doença há muitos anos e levam uma vida normal. Quem vê seu Milton fazendo as tarefas do dia a dia, nem imagina que ele tem osteoporose. Há 12 anos ele descobriu que tem a doença silenciosa que afeta os ossos. Você só percebe quando você leva um tombo pequeno e faz um estrago grande. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 10 milhões de pessoas receberam o diagnóstico e sofrem hoje com osteoporose. A doença atinge diretamente os ossos, deixando-os mais fracos, o que aumenta o risco de fraturas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a osteoporose tem maior incidência na população feminina. Cerca de 18% das mulheres de todo o mundo sofrem com o problema. Dona Marli faz parte dessa porcentagem e precisou mudar os hábitos para conviver com a doença. A partir do momento que o médico mandou eu tomar o remédio certinho, nas horas certas, e comer as coisas que ele passou para mim, né? O queijo, o leite, a couve, a banana. Recentemente a filha dela descobriu que herdou o problema da mãe e já iniciou o tratamento. Agora a empresária pretende seguir o exemplo da dona Marli. Através da mudança de vida dela, da atitude dela de realmente colocar em ordem a parte de alimentação, está automaticamente me estimulando a fazer a mesma coisa. É necessário cuidar do seu corpo. Está certo isso. A gente segue falando sobre o assunto, afinal, pessoal, a informação nunca é demais. Por isso, no consultório ao vivo de hoje eu recebo o médico ortopedista, Dr. Cleiton Bressan. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, doutor, eu quero começar a nossa conversa perguntando o seguinte. Para o pessoal que está em casa entender, o que é osteoporose? A osteoporose, ela é a desmineralização do osso. O osso, a partir de uma idade, ele começa a perder os minerais. A quantidade maior de mineral que nós temos nos ossos é o cálcio. Por isso que o pessoal fala cálcio, cálcio, toma cálcio. Mas, na verdade, é um completo de minerais. Magnésio, manganês, tem tudo quanto é mineral. E o osso, ele não é um órgão, ele não é um pedaço de pau que está ali para segurar a gente. Ele é um órgão vivo. Então, ele troca células todo dia. Então, o que nós precisamos fazer? Quando você quer ficar com a musculatura forte, você faz exercício, não é? E para você evitar uma osteoporose, por exemplo, para você manter um osso vivo e bonito, você faz exercício, caminha, entendeu? Então, o osso, ele é... A osteoporose, resumindo, é uma desmineralização do osso. É a perda dos minerais do osso. Perfeito. Doutor, quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas que a gente pode ter para falar que tem um diagnóstico de osteoporose? Então, o grande problema da osteoporose é que ela é uma doença silenciosa. Ela não tem um sintoma, assim. Porque muitos doentes chegam no consultório e falam Doutor, eu estou com a dor aqui. Pode ser osteoporose? Não. A osteoporose só dói quando quebra. Muitos doentes só caem porque quebrou. E não quebrou porque caiu. Entendeu? Tem gente que fala, eu caí e quebrei o fêmur. A vozinha. Não. Ela quebrou o fêmur, aí ela caiu. Por causa da osteoporose. Então, aí é o principal sintoma da osteoporose. E qual que é a melhor conduta? Prevenção. Porque você só vai descobrir que tem osteoporose fazendo os exames ou quando quebrar. E aí já é tarde. Aí já tem que ter o tratamento. Doutor, me diz mais uma coisa. Em relação ao desenvolvimento da doença, ele pode aparecer em pessoas de qualquer idade ou a partir de uma faixa etária começa a ser mais comum? Pode ser, pode aparecer em qualquer idade. Que nem eu falei no começo. A osteoporose é a desmineralização do osso. O osso vai ficando mais fraco. E tem doenças que causam a osteoporose. Então, por exemplo, um tumor ósseo pode dar uma osteoporose. Mas o mais comum, a osteoporose mais comum é em mulheres pós-menopausa. Com o distúrbio hormonal que acontece na mulher, é aí que acontece, que aparece a osteoporose. Tem muita gente que fala que a osteoporose durante a gravidez acaba sendo mais comum. Isso é um mito ou é uma verdade? Não é mito. Mito. Não existe. Não. Não tem essa relação, então? Não. A osteoporose é na mulher, principalmente na fase da menopausa. E a mulher na menopausa não tem como ficar grávida, né? É uma doença, doutor, hereditária? A pessoa que não tem a mãe ou o pai com a osteoporose tem que ficar preocupada e redobrar a atenção? Sim. Ó, é incrível. Eu tenho até na família. A minha sogra tem osteoporose, que tem... Ela tem dor porque ela tem fratura na coluna. O primeiro é o fêmur, né? A maior quantidade de fratura na osteoporose é no fêmur. Depois vem a coluna, em segundo lugar. Ela tem até fraturas já nas vértebras da coluna. Eu até comparo quando eu falo com meus doentes, que eu comparo a coluna, o osso da coluna, a vértebra, igual uma caixa de fósforo, que é aquelas que eram de madeira, lembra? Agora é tudo de papelão. Então você, quando é novo, você tem uma caixa de fósforo cheia de palito. Aí você vai queimando os palitinhos de fósforo. Aí a hora que você tirar todos os palitos, você pega a hora que aperta a massa. Aí essa é a osteoporose. E a minha esposa já está, apesar que ela faz prevenção, as irmãs da minha sogra, todas, todas, tem já operaram, tem uma que já operou. Então realmente tem que redobrar a tensão, né? É hereditário. E doutor Mides, mais uma coisa. Em relação a essa questão da prevenção, quais as mudanças de hábitos que as pessoas podem ter em relação à alimentação, prática e atividade física, para evitar a doença? A grande sacada da osteoporose volta naquilo. O osso é um órgão vivo. Você precisa ter exercício para o osso. E o melhor exercício e mais barato que tem é caminhar. Então a prevenção, exercício, eu ainda oriento caminhar ou de manhã no solzinho, para tomar o sol da manhã ou no sol da tarde, que você já faz duas coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo o exercício e você está tomando o sol, que ele é importantíssimo para a fixação da vitamina D, que é a coqueluche hoje. Hoje a vitamina D é o remédio mais importante que está se usando hoje. Não só na osteoporose. E se você começa a fazer, até quem estiver me ouvindo, principalmente mulher, independente da idade, for no seu médico, independente, seja ginecologista, ortopedista, qualquer médico, clínico, peça para fazer, se for fazer o exame de sangue, pede a dosagem da vitamina D. E o sol é que fixa a vitamina D. E sem ela, o cálcio ou os minerais não vão fixar no osso de novo. Então é importantíssimo a vitamina D. E berlete também é importante, doutor? A alimentação. O leite, o pessoal fala, 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 por causa do cálcio. Os alimentos, a maioria tem cálcio. Se você fizer a dosagem do cálcio no paciente, normalmente vai dar normal. Sabe por quê? Você tem uma alimentação boa, você tem leite ou queijo, iogurte, verduras de cor verde escura, couve, espinafre, é onde tem a maior quantidade. Peixe, salmão principalmente. Esses alimentos, eles têm cálcio. Por isso que o pessoal bate muito nisso. Mas você tiver uma boa alimentação, tomar sol. Agora, ao contrário da vitamina D, que você não acha fácil. Não tem como, né? Entendeu? Então o jeito, então, é sempre cuidar muito da saúde, praticar atividade física e se alimentar de forma correta. Prevenir. É isso aí, doutor. Esse foi o doutor Cleiton Bressan, aqui no Televerdade. Muito obrigado pela nossa participação no programa. E até a próxima, doutor.